olá galera do youtube eu sou o jean odin e bem vindos ao meu novo episódio de castelo mogeko ou mogeko castle vamos aqui continuar aqui vamos pro segundo episódio então depois que depois que depois que ele tentou me detectar ali com o jonaka abriu um pouco a porta e olhou através delicia delicia vá prociuto delicioso hehehe muito muito sem prociuto sem vida delicia prociuto uma delicia salmão do bo batatas de pistão moge 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 que é delicia nada pode interferir na nossa refeição especialmente nenhum telefonema delicia delicia sushi comida gostosa faz o mogeko feliz é entendi que o negócio é gostoso apareceu um papel ali pra mim quanto mogu peraí que tá aqui tem uma carta no chão para quem para quem deve ler esta carta quando isto eu terei partido este castelo é perigoso você deve encontrar meios de escapar se você não conseguir escapar daqui você nunca vai conseguir escapar dos mogekos eles são persistentes o estranho é que não importa onde eu me escondo eles sempre irão atrás de mim se esconder e esconder e esconder eles sempre me acham em algum momento e eu mato e mato eles mas não tem fim eles vêm um atrás do outro isso não é nada mais além de hipótese mas talvez eles sejam acho que eles voltaram de novo eu sei que é fútil mas eu vou correr enquanto eu puder me mexer queria dizer um último adeus para minha filha minha filha feliz por ter falhado como pai eu te amo olivia papa não dá pra mim entrar aqui não né dá que que tá acontecendo aqui mesmo tudo mais uma munguico louco você irá defini- definitivamente morrer mas você vai desencadear sua loucura não Nossa, olha Ufa, escapei, será? Meio que traz cistezas aqui Meio que dá vontade de chorar Eu não sei quem tá falando Esse caminho Agora ouço coisas também, estou condenada Vou prestar minha ajuda Quem que é? Venha por aqui Venha por aqui, menininha A voz veio dessa direção Cadê? I don't know Smoguei com o tom ali Ai, eu clico com o botão errado toda hora Talvez é aqui Olá, senhorita, seja bem-vindo Não precisa ter medo de mim, não vou te atacar Eu prefiro bem mais Apenas sentar aqui e tomar chá, entenda Não se preocupe Os moguicos não viram aqui Desde que estejam comendo Quem é você? Eu, o moguico Tanto estranho Sim, você pode me chamar assim Meio longo para o nome Ah, eu Oh, por favor Sente-se Então, você quer escapar do castelo? Sim Entendo Sim Certo Naturalmente Então, deverás focar nos andares de cima Cima? Sim, aí que está Duvido muito que consiga sair pela porta da frente Agora, está Esta sem conta trancada Você já deve ter percebido Mas este não é o mundo normal Normalmente O humano não deveria andar nele É um mundo solitário e desconhecido De um tanto passageiro De fato Como tudo é praticamente imaginário Essa é a natureza dos moguicos Ah, sim Eu acredito que você viria um certo trem Como eu sei O mundo viaja rápido na rede moguico Sim E o trem é de mão única Você não conseguiria voltar para o seu mundo assim Aham Porém Tem uma porta no topo do castelo Nako poderá voltar para o seu mundo se desejar Existem outros caminhos Mas são quase impossíveis a uma humana Então voltar pela porta no andar mais superior Parece mais confiável Bem, você verá o que eu digo Não confie em mim? Perfeitamente sensata Como eu também sou um moguico Creio que você os tema Minhas sinceras desculpas Eles são um tanto dementes Eles falam coisas apavorantes Pegam garotas fofas Como você Eu mesmo já vi isso várias vezes É por isso que eu não gostaria que terminasse do mesmo jeito Ah, outros humanos que vieram aqui O que aconteceu com eles? Não fala Você quer realmente saber? Não, tudo bem Ah, sim Provavelmente é o melhor Ah, verdade Que darei isso Facão Ah Pegue isso para a autodefesa Para que eu uso isso? É óbvio Para esfaquear os moguicos até a morte O que? Por ser nem muitos Não são muito fortes E essa faca é especial Pode matar moguicos em um só golpe O que foi? Por que? Por que você está me ajudando? Ah, sim Verdade Qual motivo? Só um capricho Agora vai O tempo está correndo Não deixe o moguicos te pegar Como que eu faço? Esfaquei os outros Diário do moguico Um monte de registro de mastur E movimentos de intestino O senhor também não é muito Muito diferente deles também não, né? Consegui pôr É É É É É De Dezoito mais Peraí 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 Ok galera Peraí Eu fui clicar ali no negócio ali Para ver o que aparecia Mas não aparece nada Então tudo bem Prociuto Prociuto versus panceta Discorda dos deuses Tá bom Eu vou ler umas coisinhas aqui Um poema escrito por um moguico Com tanto estranho Exterminado dos hereges Rio de Janeiro e cola Tequila Tequila Caramba O recípro de compra de uma revista pornô Uma estátua de tamanho real de Kurotsuno Idiota Moguico idiota Falei você pagar por isso Bossa Mais pornô Rádio do moguico Está tocando uma lição Como falava Sei lá que nem o que é Aqui tem um prociuto É bom ter sempre prociuto Sei lá pra que Mas é bom Deixa eu dar uma salvada Rapidex Aqui Pronto Espera aí quanto tanto tempo Tá ok Vambora Espera aí Como que eu equipo Minha faca Cadê faca Facão Eu quero dar facada O que que eu faço aqui agora Eu tenho que entrar no Nossa Eles gritaram que nem uma Becha Uma pintura bruda Bruta Bruta Bruda Sei lá Nem lembro Bom Ele falou que eu tinha que subir Então Então eu vou Estou cansada Quantos desses moguicos Tem lá Eu posso ir por aqui Para que eu sou Segundo andar Se eu subir Poderia voltar Se o que o moguico Tanto estranho Diz se for verdade Entra de novo Ele poderia estar Me enganando Se eu não poder voltar Vamos pensar nisso Para se eu for Quero escapar É Foi toda uma série Acontecementos reais Até agora O caminho de volta Ser real Também E não posso Só Melhor a torre Né Mulher penetrante Ok Acabamos subindo Mesmo Pão Arroz Prociuto Quem que não quer Um prociuto Né Olha Voltou O clima está tão Ah Peraí Peraí O clima está bom Hoje Irmão Sim Tem razão Temos que fazer isso Estão em casa Quando chegamos Em casa É É ué Irmão O que foi Ah Desculpe Nada não Mesmo Sério Diz Yonaka Quer comer algo Vou te comprar sorvete É Sério Sim Eita Aqui No interior Certo Não Mas não importa Estava ficando encurralada Lá dentro Não estava Eu sabia Estava sendo enganada Sou tão idiota Irmão O que eu devo fazer Quanto mais vou Eu mais vou Para o caminho errado É Verdade Sei lá Como que não vai sair daqui Estrada Vermelha Parece que Quanto mais eu ando Mais eu não Não saio do lugar Tem Moguecos Aqui Parece Muerto Parece Muerto Menino Olá Agora Agora Quero te fazer Uma pergunta Você pode comer Pãezinhos Ou pudim de pão Mas qual pão Não dá para comer O pão Tanal Que pena Você pode tomar Não Você não pode Pode ser Embora o Mokiko Que tomou Morreu no dia Seguinte Então Então Isso significa Que não pode A resposta certa Era pão Com cianeto De potássio Claro O Mokiko Que comeu Definitivamente Morreu também É claro Bem Agora Voltar Para a minha Cama Dormir Parece que Nem todos Os Mokiko São malignos Tarados Apesar Que o outro Tinha revista Por nós O que ele fazia Aqui Será Só tem Essa porta Vamos entrar Uh Estou no castelo Ainda Pera Deixa eu dar uma Salvadinha aqui Rapidamente Porque eu já passei Aqui Apesar Que eu Respondei errado A pergunta Mas enfim Não Eu não vou Ficar matando O Mokiko Desnecessariamente Eu acho Fizeram que Dá vontade De sair matando Né Mas enfim Eita Caraca Surpresa Não é nada Bom mesmo Que não seja nada Senão Vocês já sabem Né Nossa Tem um monte Deles ali Malucos Ali em cima Vem Cara Qual o propósito Dessas pinturas Elas são Tão portuadoras Coisas Estúpidas De forma De forma Alguma Gente Onde Isso Estou bem Aqui Ah De novo Tchau Você não pode Fugir De mim Oh Isso Soltou Também Tão bem Tchau Tchau Ei Peraí Nossa Essa música Me lembra Do Mega Man Nossa Deu Teleporta Peraí Que Vocês São Muito Lento Né Caramba Eles Tirem Porta Será que Eu devia ter entrado Pela Porta Essa Porta Eu não vou Entrar Mas Nem Ferrando Olha Um Prociuto He 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 Eu peguei O Prociuto E Você Nem Viu Babaca Babaca Ai Car Nossa Nem Deu Tempo Ah Vocês Estão De Brincadeira Também Né E se Eu Subir Na Porta Aqui Já De Cima O Que Acontece Ah Eu Acho Que Eu Portava Caminho É Agora É Vou Ter Que É Nossa Eles Foram Muito Rápido Aqueles Dali Yonaka Trancou A Porta Ei Abra Acha Que Pode Fugir De Mim Abra Água Falei Coisas Indesíveis Se Não Abrir Ou Também Se Você Fizer Droga Merda Agora Fiquei Com vontade Saia Já Eu Vou Te Vou Foder Vou Foder Até Não Consegui Mais Se Levantar Ai 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 Mas Esses Bichinhos São Tarado Fia Da Mãe Do Caramba Também Consegui Outro Pornô Ei Esse Negócio Dá Pra Comer Minestrone He 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 Prociuto Saboroso Louvado Silvia Prociuto Tirar Prociuto Não Deixa ele Comer Prociuto Estou No Céu Nossa Eles São Larvas Quando Eles São Pequenos É Isso Apesar Que Eles Já São Pequenos De Qualquer Forma Pera Deixa Eu Dá Uma Olhada Pra Direita Aqui Nossa Quanto Lugar Pra Entrar Cara Do Céu Tem Um Prociuto Ali Eu Preciso Pegar Prociuto He 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 Por que Eu Estou me Esforçando Tanto Pra Pegar Prociuto Prociuto É Um Item Enterrado Ai Meu Deus Que Que Tem Aqui Parece Aconselhável Não Entrar Ou Você Vai Entrar De Qualquer Jeito Pera Deixa Salvada E Eu Entro Pronto Vamos Entrar Agora É Problema Morri Fale Sim Invadir A Yonaka Que Nojo Moguecos Nascem De Ovos Moguecos Chocam Eles Chocam De Ovos Os Ovos Ué Não Acho Que Eu Não Entendi Sim Eu Vi Cara Me Perguntei Por que Havia Tanto Moguecos Realmente Muito Assustador Cara Final Final Ruin Insetos Ai 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 Tá Se você fizer um final Ruim aqui Você Morre De uma forma Bem Morrida Praticamente Uma Uma Garota Que voz Eu faço Para ela Hum Onde Eu poderia Te Deixado Cair Deixado Cair O que Minha Fia Aqui Serve Para você Não Ei Ei Olhe Para mim Olhe 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 É A garota Não Quer Brincar Comigo É Ok Deve Ser Aqui Mesmo Mas Pelo Menos Eu Achei A Garota Ali I Deixi Esse Dei É Um Bicho Especial Ah Bom Dia Bom Dia Eles São Bando Barulhento Não São Indecente Eu Digo É Por Isso Que Eu Os Odeio Por Eu Ter Que Estar No Mesmo Andar Eu Juro Oh Perdoe A Falta De Interunção Eu Sou A Foda Do Prociuto Ah Mais Um Estranho Ouvi Falar De Você Porque Você É O Centro De Castelo Do Castelo Ah Mas Eu Mal Vim Aqui Meu Você Não Sabe Que Tipo Lugar Que O Castelo Mogueco É Quero Morrer Você Vai Começar A Entender O Castelo Certo Querida Apesar De Ser Muito Azar Acabar Em Um Lugar Como Este Meu Que Picris Queria Poder Ajudar Hum Sim Ah Já Sei Vou Te Dar Isso Uma Chave Uma Chave Isso Deverá Provar Utilidade Agora Você Deve Fugir Querida Se Apressa Mas Eu Quero Pegar Os Prociuto Que Tá Ali Moça Pera Eu Não Consigo Passar Para Pegar Os Prociuto Consigo Deixa eu Falar Qual Matar A Fada Do Por Que Vou Matar Ela Se Ela Me Ajudou Não Faz Sentido Fora Aquela Fada Do Prociuto Se Eu Matar A Fada Do Prociuto Não Vai Ter Mais Melhor Deixar Eles Comendo Aquilo Do Que Né É Galera Eu Acho Que Vou Parar O Vídeo Por Aqui Já Deve Tá Grande Já Deixa eu Ver É Já Tá Grande Já Espero Que Que Tenham Gostado Galera Eu Morri Uma Vez No Vídeo E Tive Um Final Acho Que Não Muito Interessante Eu Não Entendi Muito Bem O Aconteceu E Prefiro Nem Nem Fads E Eu Sou Um Anjo Óbvio Então Espero Que Tenham Gostado Se Gostaram Dê Like E Se Inscreva O Canal Se É Primeiro Que Estão Vendo Esse Vídeo Aqui Espero Que Tchau Galera Falows